Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E mesmo com tantas batalhas E lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar E não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase Ela vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo o que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo o que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Obrigado.